Oi minha gente, tudo bem com vocês? Pra quem tá me assistindo pela primeira vez, tá bom? Meu nome é Joane Frota, muito prazer. Pessoal, tá chovendo e tá fazendo um barulho no telhado que eu acho que... não sei nem se você tá me ouvindo, mas se eu tiver falando assim um pouco alto é porque tá chovendo, tá bom? Então, hoje eu não pretendo falar tanto. Por quê? Porque tá chovendo e eu vou logo falando. Hoje eu vou fazer um artesanato com essa latinha de leite. Isso aqui é leite leitininho, tá bom minha gente? Eu vou pegar essa latinha de leite e eu pretendo usar essas figurinhas aqui, ó. Isso aqui é a capa de um caderno, tá bom minha gente? Eu vou pegar essa parte aqui e eu vou tirar e eu vou colocar nessa lata aqui, tá bom? Só que primeiro, minha gente, eu vou pegar e eu vou colocar papel aqui, tá bom? E aqui embaixo eu vou pintar. Eu vou pintar com essa tinta. Bom, tá falando aqui que pode ser utilizado pra pintar carro, pintar bicicleta, pintar... Então serve pra esse material aqui, ó. Tá bom? Então é isso, tá bom minha gente? Não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? E vamos, 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 porque a chuva já tá aumentando. Eu tô achando que eu não vou gravar aqui, eu vou gravar lá na outra parte da outra casa porque aqui não tá dando certo, um barulhão. E lá, aqui é um tipo de telha, lá é outro tipo. Então eu creio que lá a chuva não dá pra ouvir tanto barulho, tá bom? Então vamos lá. Ó minha gente, aqui é essa telha, ó. Viu? É o alumínio, na verdade. Então faz mais barulho, e lá é uma telha. Então a telha, eu creio que abafa mais a chuva. Então eu vou pra lá, tá bom? Vamos, vamos pra lá. E aqui não vai dar certo. Então minha gente, eu vim pra cá, tá bom? Eu creio que aqui, como é mais fechado, eu não vou precisar gritar pra você me ouvir, tá bom? Porque o barulho da chuva lá tá pior do que aqui. Então minha gente, vamos lá começar, porque a tendência da chuva é só aumentar, tá bom? Esse mês de fevereiro tá sendo só chuva. Bom, minha gente, o que eu vou fazer, ó? A latinha aqui, tá bom? Eu peguei e passei essa tinta, é um spray. Tá falando aqui, ó. Tá falando assim. Secagem rápida. Mas não tem nada de secagem rápida, minha gente. Passei, ó. Não tá nada legal ainda, tá muito mole. O que eu vou fazer? Então, eu prefiro não usar essa tinta spray, tá bom? Eu vou pegar, vou passar aqui o... Vou colocar a folha de caderno, tá minha gente? E pra colar os outros papéis, tá bom? Porque a minha intenção era pintar toda de preto e por cima colocar os adesivos, minha gente, tá bom? Então, eu vou pegar a folha de caderno. Então, eu vou pegar a folha de caderno. E aí, eu vou pegar a folha de caderno. Vamos lá. Eu vou usar essa cola aqui, tá, minha gente? Essa cola aqui deve ser boa. Vamos lá. Ó, coloquei aqui a cola. Agora eu vou passar na lata. Ó. 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 Vamos lá. 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 logo de passar cola aqui em toda a lata, tá bom? E aí depois eu vou... Olha, já colou. Aliás, já colou não, já secou a tinta. Tá até falando mesmo que é... Secagem rápida mesmo, gente, ó. É, tá mais ou menos ficou bem, bem, bem seco. Mas pelo tempo que eu passei, né? E também tá um clima frio, minha gente, viu? Como tá um clima bem frio, ainda não deu ainda um tempinho de ter colado. Agora se tivesse calor, eu diria que tava certo. Bom, aí eu não vou passar tanta cola também, porque esse aqui é um... Esse outro papel é um papel bem grosso, minha gente, tá bom? E essa cola aqui, ela sai com dificuldade. Mas ela é uma... Ai, ela é uma cola boa demais, né? Só que o problema dela é esse, que ela sai com dificuldade. Mas eu vou logo passar aqui, tá bom? Aí eu volto já colando, tá, minha gente? Então, minha gente, ó. Eu já passei a cola, tá bom? Em toda a lata aqui. Agora, eu vou colar meu adesivo. Minha gente, eu não gastei nada com esse adesivo, tá bom? Esse aqui é um adesivo da capa do caderno. Aí eu peguei, tirei a capa e tirei as folhas pra reaproveitar. E como eu achei muito bonita essa capa, eu disse, vou precisar um dia. E guardei, então agora eu tô precisando. Ó, minha gente, colou, viu? Ó. Já tá colada essa parte, viu? Aí agora eu vou vir com a outra parte da folha, da página do caderno, pra colar também, tá bom, minha gente? Então, minha gente, ó. Eu peguei e cortei, né? Mais um pedaço. Vou pegar esse aqui logo, que é o melhor. Eu gosto muito de artesanato. Acho muito bonito. Então, um pedaço aqui fica daqui. Ó, minha gente. Aí agora eu vou verificar, ó. Essa outra parte aqui. Viu, assim. Bora ver se vai dar, tá bom, minha gente? Vou lá, vou ver aqui, que eu tô com medo de não dar e... Dá farofa. Mas creio eu que possa, que vai dar. Eu vou colocar essa partezinha aqui pra cima. Eu vou colocar essa partezinha aqui, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Deu certinho. Bom, minha gente, ó. Essa parte aqui ainda faltou um pouquinho de papel. De papel, ó. Aqui, ó. Né, Vitor? É. Aqui também faltou. Já faz força. Aqui. Já faz força. Papel. Dá pra cortar um pedaço daqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, minha gente, faltou um pedacinho só aqui, ó. Viu? Ó, mais uma amelada. Aí eu vou fazer o acabamentozinho dessa parte aqui, tá? Ó, minha gente, eu peguei essa tirinha aqui rosa, tá bom? Aí agora eu vou passar a cola. Quando a gente é a mesa minha, a gente vai ficar muito mais fácil. Pra eu fazer em cima da mesa. Ó, minha gente, deixa tirar azinha aqui, ó. Que faltou. Ó, minha gente. Eu vou fazer o acabamento de liquidos. Ó, minha gente. Vou passar a panela. Eu vou fazer o acabamento. Vou passar a panela. E aí eu vou passar a panela. Ó, minha gente. Ó. É, ó. É. É, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dentro, minha gente, da latinha, eu vou colar papel. Tá bom? Vou colar papel. E eu vou encapar a minha latinha, tá? Por dentro. Bom, eu vou tirar a medida por esse fundinho aqui. E aí, eu vou tirar a medida por esse fundinho. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Vamos ver. Não deu, minha gente. Acho que eu tenho que diminuir mais. Ó. 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 Ó, minha gente. Vou cortar aqui. Ó. 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 Agora deu certo Não tá colado ainda 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 Vamos ver se ela vai dar certo Olha gente, deu certinho Aqui com o comprimento Só que falta eu Vou pegar mais papel aí, gente, tá bom? Então eu acho que eu peguei duas folhas Ou foi só uma? Não, eu peguei duas, mas já foi as duas, viu? Vou pegar mais uma aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou medir Bom, minha gente, tá um tamanho só Aí agora eu vou passar cola num papel Que é melhor, minha gente, pra... Melhor passar num papel do que na lata Porque é por dentro, né? Então vamos lá Então, minha gente, aqui, essa parte aqui Tá um pouco complicado, viu? Porque eu acho que seria... Teria sido até melhor Eu ter passado o colo dentro da lata E depois colocado o papel em cima Porque... Assim tá complicado Assim tá complicado Como eu passei cola na lata O papel, ele tá com o vento Assim, dentro Ele fica levantado E... Se eu tivesse passado a cola Na lata Eu ia colando por pedaço, minha gente Só Que agora eu já passei Agora eu vou ter que Terminar Assim mesmo Porque não tem como tirar mais Porque ainda tá tudo na lata de cola Também vai ser desperdício de cola Então É... Mas a lata já tá toda forrada Graças a Deus Olha isso A lata toda forrada, ó Você tá vendo? Ó Essas partes em alta É as partes que eu tô falando Que eu acho que foi porque Entra vento Pra dentro do papel Mas vai ficar assim mesmo, tá, minha gente? Mas o importante É que Não vai ser esse papel aqui Que vai ficar dentro Como o fundo da minha lata Tá bom, minha gente? É... Vai ser Esse meu papelzinho rosa É ele que eu vou forrar E... Essa minha lata Ela não... Ela... Eu não vou usar a tampa dela Já decidi Vai ser pra eu guardar meus pincel, minha gente Tá bom? Porque eu tô precisando De um lugar com meus pincel Então eu vou guardar meus pincel Nessa lata E eu vou tirar a medida Do meu papel Do fundinho da lata Pela tampa Dessa lata aqui, tá bom? Então eu vou cortar agora Pra eu encolar Só que dessa vez Eu vou colar primeiro Esse papelzinho aqui Porque ele é um papel Muito delicado Ele não pode levar Muita cola Porque se pegar Se ele ficar muito molhado Ele rasga, minha gente Então tem que saber Passar a cola Esse é o problema Que eu não sei Mas eu vou tentar aqui Pra ver se dá certo Tem que dar certo Porque pela parte de dentro Não ficou Uma coisa tão fácil De se fazer Mas É... Fora da latinha Colando por fora Não ficou complicado em nada Deu pra colar Legal Agora Dentro ficou Umas partes Com umas partezinhas altas Mas eu acho Que tem a ver Olha aí, ó Mas, minha gente Vamos lá O importante É esse acabamento aqui Rosa Ficar perfeito Viu? Então vamos Terminar Vou tirar A medidazinha Do fundinho Da latinha Vai ser por Essa tampinha aqui, tá? Que é a própria Tampa da lata Isso aqui é a lata Do leite nino, tá? Minha gente E aí eu vou Fazer um Um potinho Pra guardar Pincel Do leite nino 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Então, gente, eu terminei. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro veio o forro branco, minha gente. Aí depois eu forrei com roça, tá bom? E aqui a minha tinta, ó, ela já secou desse ladinho aqui, ó, como você pode ver, ó, viu? Ela secou aí desse lado. Mas eu não tô querendo passar o papelzinho rosso aqui, não. Eu vou permanecer com a tinta, tá, minha gente? Envelopar aqui do mesmo jeitinho, tá, minha gente? Vou primeiro vir com esse papel branco, tá? E nas beiradinhas, só nas beiradinhas, né, gente? Que ficou... Que faltou. E aí, ó... 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 Olha, minha gente, como fica. Eu vou fazer o acabamentozinho, minha gente, tá? Com o papel rosa. Ó, minha gente, terminei aqui, ó, de fazer, viu? Ó, aí... Agora aqui dentro, tá, com a lateralzinha. Vai vir novamente o nosso rosê. Viu? Se tivesse um verde abacate, eu acho que ficaria muito legal, ó... Pra combinar. Pra não ficar aparecendo tanto, eu vou dobrar... Esse do papel rosa, os dois. Não. Bom, minha gente, terminei de passar a cola. E agora eu vou colocar o papelzinho aqui. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Olha como está ficando 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 Olha como é